É 5 horas da manhã, tu quer ligar pra aquele boy Só escolher a operadora, é vivo o clarotinho Oi, 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 oi Vivo o clarotinho, oi, 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 oi Ela rebola, oi, oi, faz o movimento Oi, 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 oi Ela rebola, oi, faz o movimento Não deixa isso aí não É a piranha desgraçada, continua com a picadela foi á Viral e á desgraçada continuou com a brincadeira Solta a fumaça pro alto, que ela desce do sol Tô te tomo o baile das casinhas O seu titaco solta a fumaça pro alto, que ela desce do sol O seu titaco solta a fumaça pro alto, que ela desce do sol Tô te tomo o baile das casinhas Tô te tomo o baile das casinhas Tô te tomo o baile das casinhas O seu titaco solta a fumaça pro alto, que ela desce do sol É cinco horas da manhã Tu quer ligar pra aquele boi Só escolher o operador, é vivo, claro, tio Oi, 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 oi Ela rebola, foi faz o movimento Ela rebola, foi faz o movimento Que piranha desgraçada, já pica, continua dentro A piranha desgraçada, continua com a picadona Solta a fumaça pro alto, que ela desce do céu Solta a fumaça pro alto, que ela desce do céu Todo tipo o baile das casinhas Com outro tiporital, acabou a assar pro alto, a ela desce do céu Não possamos passar por tua, ela me exige o som Você tem o Pobre das Casinhas 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 Oi, 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 Oi Olá, o que você tem o Pobre? Oi, Oi, Oi 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 Viva o Carotinho O Pobre Ae, Funkeano Utube Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo!